Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso pet shop. Como posso te ajudar? Ah, você acabou de adotar um cachorro. Meus parabéns. Adotar é um ato de amor maravilhoso. Meus parabéns. Aham, entendi. Você veio fazer a compra das coisinhas básicas do cachorrinho, né? Ok? Tá, então eu vou mostrar o básico e aí as coisas que você se interessar, você passa ali no caixa depois, tá bom? Bom, pra começar, eu recomendo esse shampoo pro cachorro, porque ele... você ainda não sabe se o cachorro tem alergia ou não, então esse shampoo aqui, ele é extra gentil e ele deixa a pele e o pelo macio, maravilhoso. Eu recomendo muito esse aqui. Então, vamos lá. Quer sentir o cheirinho? Hum, tem um cheirinho maravilhoso, ó. Gostou? Depois que você passar o shampoo, você passa esse condicionador, que já que o seu cachorro tem um pelinho um pouquinho mais longo, né? Aí você passa esse, porque fica mais fácil de pentear depois. E aí? E aí? E aí? E aí? Depois que você... secar o seu cachorro com uma toalha, você passa esse spray aqui, que ele vai dar um cheirinho bem gostoso no seu cachorro. E você pode passar quantas vezes você quiser, qualquer hora que você quiser. Ele controla o odor e também controla a queda de pelo. Então, vamos lá. Temos também esse outro spray aqui, que quando você vê que seu cachorro está tendo muita coceira e você já tentou de tudo, já passou remédio de pulga, carrapato e ele ainda continua coçando, isso aqui vai ajudar. Ele ajuda a diminuir e aliviar a coceira. Então, eu recomendo bastante e está na promoção. Então, está bem baratinho. Se você quiser levar, eu recomendo bastante. Agora vamos para a parte que eles mais gostam, né? Comida. Eu tenho aqui algumas recomendações de comida, que são as que mais saem. E é essa aqui, que é... Essa aqui é frango grelhado. É uma comida bem maciazinha, então, mesmo cachorros idosos que estão sem dentinhos, eles conseguem comer. E é o que sai bastante aqui. E é o que sai bastante. A gente tem também esse aqui, que é sabor frango e arroz. E como eu vi que esse cachorro, ele é um cachorro idoso, esse aqui é o que eu mais recomendo, porque ele é para cachorros acima de sete anos de idade. E é também um dos que mais sai. E tem uma coisa muito especial, que na compra de três latas dessa, o seu cachorro ganha uma massagem especial da nossa loja, da nossa spa, que fica ali no fundo. Você se interessaria? Ah, legal. Então tá. Vai querer três desse? Tenho certeza que o seu cachorro vai adorar a massagem. Um dia que vai adorar a massagem. Tchau. Vamos lá. Bom, eu tenho também esse aqui, que são aperitivos para o cachorro e esses aperitivos você usa mais quando o cachorro está aprendendo alguma coisa. Então, se você quiser que o seu cachorrinho faça xixi em um lugar específico da sua casa, então você tem que ensiná-lo. E toda vez que ele fazer certo, você dá um desses para ele, que aí ele vai aprender rapidinho, ele vai entender que ele fez alguma coisa certa. E aí E aí Bom, você também precisa de uma coleira. Para cachorro, eu acho que aquela coleira que fica em volta do pescoço está meio ultrapassada, porque você sabe, não é machuca, você pode puxar, enfurcar ele. Eu acho que aquilo lá, eu acho que aquela coleira que fica em volta do pescoço, hoje em dia é mais decorativa, né? Mas para passear, eu recomendo essa aqui, ela fica em volta do corpinho do cachorro, e aí você fecha ela aqui em cima, ela tem um fecho, tá vendo? Aqui, ela tem um fecho, e aqui fica as patinhas do cachorro, e é super confortável, olha. E não machuca o cachorro, bem confortável para ele e para você também, né? Que aí você consegue guiar o seu cachorro bem melhor. Então, tá ficando bem. E se você resolver passear com o seu cachorro num dia bem frio, a gente não aconselha a sair com o cachorro sem nada, porque o cachorro também pode ficar gripado. Então, a gente tem algumas roupinhas aqui, para o inverno, essa aqui é de lã, bem quentinha. É bem confortável, bem quentinha, para quando você for sair com o seu cachorro num dia frio, ele fica agasalhado. Tem também essa camisa polo, que eu acho uma gracinha, tem até bolsinho, olha só. É muito fofinho. Muito bonitinho, né? Aqui também, o que a gente aconselha é pentear o seu cachorro periódicamente, porque às vezes pode ocorrer de ter alguns nós nos pelos e isso incomoda bastante. E às vezes pode ser bem grave e causar uma infecção na pele, porque machuca. Então, esse pente aqui, ele é perfeito para o tipo de pelo do seu cachorro, porque não é um pelo muito longo, mas também não é aquele pelo bem ralinho. Então, esse aqui é perfeito. E por último, eu acho bem importante. Você entreteu o seu cachorrinho, né? Então, a gente tem vários brinquedinhos aqui para cachorro. Esse aqui é bem interessante, porque ele não possui enchimento. Então, ele não é um bichinho assim de pelúcia, né? Ele não tem enchimento e ele é resistente. Então, se o seu cachorro conseguir rasgar, não vai sair toda aquela espuma, né? De dentro. E dentro tem uma... Uma... Buzininha. Que... Os cachorros adoram, ó. E é muito legal, muito bonitinho, né? Então, o que você vai querer levar? Que legal, vai querer levar tudo. Então, a massagem do seu cachorro já está inclusa. Eu tenho certeza que ele vai adorar. Então, é só passar as coisas no caixa. Eu vou dar tudo numa cestinha para você. É só passar as coisas no caixa. E depois, se você quiser acompanhar o seu cachorro ao fundo da loja, onde o nosso spa fica, que a gente vai fazer a massagem para o seu cachorro ficar bem relaxado e dormir a noite inteirinha. Bem-vindo ao nosso spa, querida. Vamos começar a sessão de massagem? Vamos? Então, relaxa. Pode deitar se quiser. 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 Tiki 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 Bom sonhos